Gente, olha onde que eu tô hoje, não tô no recanto, tô numa floricultura, que eu acho que é o lugar que eu gosto mais de passear, é onde tem planta, né gente? Eu acho, não, eu tenho certeza. E hoje eu vim aqui comprar umas mudinhas de buganville, eu tô querendo colocar lá na roça, nos vasos, sabe? Ai, eu amo vir aqui, gente. Aqui é muito gostoso, olha essa árvore, é o tamanho. É passarinho cantando, ai, é gostoso. Isso aqui, nós estamos numa avenida, nem parece que lá embaixo tem tanto carro, assim, parece que a gente tá numa floresta. Aí eu vou dar uma voltinha aqui com vocês. Olha essa justiça, como é que tá bonita, ó. E é uma plantinha, gente, que é tão facinho de enraizar. Eu já mostrei pra vocês o que eu tenho lá em casa, né? Que foi, assim, de poda, que eu acho, quando eu tô passando de carro, vejo jogada, eu pego e faço a mudinha pra mim. E, gente, enraiza muito fácil. Tem muita plantinha linda. Olha o tanto de buchinho. Eu queria fazer um caminho de buchinho lá na roça, mas eu acho que o buchinho, assim, o preço dele, pra pôr bastante, fica um pouquinho elevado, sabe? E aí eu não comprei buchinho, não. Tô inventando outras modas, sabe? É tanta planta, gente, que não dá nem pra entrar aqui no meio. Vamos ver se tem um outro espaço ali pra gente entrar. Ó. Nossa, olha essa aqui, que linda. Essa trepadeirazinha. Ai, eu não sei qual trepadeira que é essa, gente. Gente, voltando aqui nessa trepadeira. O celular deu um bug aqui. Olha que lindeza, gente. Eu não sei o nome dela, não, mas muito linda, né? Ó. Tem mais aqui, ó. Maravilhosa. Olha essa florzinha aqui, que florzinha mais delicada, gente. Que amor. Eu vi uma outra amarelinha aqui também, que tá muito lindinha. Ó. Muito linda. Muita plantinha bonitinha. E aqui parece mais é uma floresta, ó. De tanta plantinha que tem. Vamos entrar aqui nesse caminho pra ver se tem alguma florzinha. Mas olha que caminho gostoso, gente. Eu colocaria uma cadeira aqui e tomaria um café, que é o meu vício. Um cafezinho. Olha que lindas. Olha que lindas. Maravilhosas. Não, lá embaixo, então, gente. Aí eu queria colocar uma palmeira, assim, também. A palmeira eu ainda vou colocar lá no recanto. Fica muito lindo quando cresce, né, gente? Dá um design, né? Maravilhoso. Olha esse aqui, gente. Gente, como que tá bonito. Eu já esqueci até o nome. Mas muito lindo. Eu tô doida pra conseguir uma mudinha. Essa aqui eu não tenho. Ah, chifre de viado. Não tenho ainda. Tem outro lá na árvore, ó. Que lindo. Ah, agora aquilo ali na árvore. Eu não sei o que que é aquilo. Olha, roxinho. Pendurado. Nossa, gente, que interessante. Não dá nem pra passar aqui. Tá muito cheinho de planta, ó. Tá tudo fechado o chão. Mas olha que lindeza. É uma espécie de trepadeira, né? Que dá essa flor. Folhinha roxinha. Não sei. Nunca tinha visto. E olha que... Eu sempre tô nas floriculturas. Mas nunca tinha visto essa, não. Vamos pro caminhãozinho daqui. Aqui não tem muita flor, não. Olha esse coco. Coco anão. Cem reais. Esse aqui duzentos e cinquenta. Tá com um tronquinho mais grosso. Eu já peguei, na verdade, umas buganvilhas ali, gente. Vou mostrar pra vocês. Não sei se meu marido já colocou no carro. Se ele tiver colocado, eu mostro lá em casa. Pra vocês. Peguei umas menorzinhas, sabe? Como eu quero colocar no vaso. Tem uma plantinha aqui que tá com frutinha, ó. Ó o barulhinho dos passarem. Que delícia. Vários. Aqui frutífera. Pezinho de laranja. Um romão. Também esse romãozinho aqui já tá com romão. Ai, eu peguei dessa buganvilha aqui, dessa cor. Só que as que eu peguei é bem pequenininha. Como tá no vaso, aí a raiz tá menor, né? E aí eu vou ir controlando ela, podando pra não crescer tanto. Olha essa aqui que bonitinha também. Essa florzinha. Aqui a maioria não tem nome. Ai, por isso eu não tô falando pra vocês os nomes. Aqui uns pezinhos de café, ó. Meu pezinho de café. Eu tinha dois pezinhos de café lá na roça. Mas aí com a capina também acabou que o moço confundiu, cortou. Bromelhas. Muito lindinhas. Eu acho tão lindo. Essas árvores assim. Cai a folha, fica lindo, né, gente? Fica maravilhosa. Eu plantei uma dessa aqui no lugar que tava uma rosa minha, gente. Tava espinhando demais. Aí eu tirei a rosa de lá e plantei essa aqui. Porque ela cresceu demais da conta. Eu até mostrei um dia pra vocês. Tava arranhando muito braço no caminho, né? Olha, muitas rosinhas. Tão sem rosas agora. Beijinho. Também tá bem lindinho. Olha aqui essa palmeira. Que enorme. Muito grandona, né? Agora essa aqui, ó, gente. Eu vou até perguntar o preço. Eu queria plantar uma dessa lá no recanto. Mas eu acho sempre bem grande. Essa aqui deve ser com um precinho mais razoável. Vou perguntar o preço dessa aí. Ameixa amarela. Aqui tem frutinhas. É de manga. Vou ver se lá embaixo tem... Tem algumas flores pra me mostrar pra vocês. Aqui é bem grandinho. Olha aquela trepadeira. Subiu na árvore lá. Olha como que ficou linda, gente. Maravilhosa, né? Ali que... E o pessoal tava aqui tirando o matinho, ó. Aí o rapaz saiu agora. Aqui dá pra chegar mais pertinho do que eu falei com vocês dessa folha. Olha. Que interessante. Ah, ela dá como se fosse um... Uma semente, alguma coisa em cima dela. Vou ver se a moça me fala o que que é isso. Eu nunca vi, gente. Não tenho nem ideia do que que é. Nossa, olha essa aqui que linda. Muito grandona, né? Maravilhosa. Esse alfinete também tá bem bonito. É bem grandão. Jade. Gota de sangue. Essa aqui pega em qualquer lugarzinho, né? Mas é muito linda. Olha essas amarilhas. Como que tão bonitas, gente. Lindas. Ai, gente. Lá no recanto tá com tanto de amarilhas. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Esqueci. Olha esse bispo. Que lindo. Maravilhoso. Olha aqui a parte de baixo como é que é. Tem muita plantinha aqui. Olha esse cantinho aqui. Tem algumas samambaias, pedrinhas, vazinhos. Lindas, 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 ó. As samambaias. Que são minha paixão. Quem vê os vídeos aí sabe que eu amo. Agora eu tô querendo investir, gente, nesses vasinhos de barro. Eu tô achando um charme. Pra colocar lá na grama, né? Que eu coloquei grama lá no recanto. Ai, que alegria. Então, eu tô querendo pôr uns vasinhos de barro com umas florzinhas bem lindas. Olha essa jabuticabeira. Como que tá grandona. Ixi, enorme. Aqui outra trepadeira. Também linda. A lamanda. A lamanda não, é jasmin do caribe, né? Que eu tenho tantos jasmin do caribe lá em casa. Isso aqui tem muita coisinha. A zaleia. Ai, a minha zaleia também tá tão linda, gente. Tá linda, 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 linda. Aqui outra bugão vira. Mas essa aqui tá alta. As que eu peguei são baixinhas. Olha esses vasos. Charme. Muito maravilhosos. Roqueiro. Esqueci o nome dessa florzinha também, olha. Mas é tão maravilhosa, gente. Eu tinha uma lá em casa. A minha não foi pra frente, gente. Não consegui cultivá-la. Rosa. Olha que tonalidade linda essa rosinha. Outra rosinha ali. As que eu peguei, gente. São menor que essas aqui, ó. As bugão vira que eu peguei. Aí o que eu quero fazer? Eu tenho uns cacodos que tão na escada. Mas os cacodos, se for uma criança, por exemplo, pode furar. E eu peguei, pensei em colocar uma florzinha, ó. Que fosse de fácil cultivo, mas que não tivesse espinho. Tá vendo que ela não tem espinho? Então, uma bugão vira sem espinho pra gente colocar lá na escada. Pra não correr o risco de furar ninguém. Ou até mesmo a gente. Não só criança, né? Olha esse manacá. Também tá bem bonito. Eu plantei alguns manacás lá também. Cravinho ali no chão. Rosinha vermelha. Ó, tem uma rosinha branquinha aqui. Bem lindinha. Vermelhinha. O outro celular descarregou. Eu peguei esse aqui. Não sei como é que vai ficar a qualidade do vídeo. Mas, vou continuar mostrando aqui pra vocês. Olha, essa aqui que eu vi a mudinha lá, gente. Que eu queria muito. Uma desse estilo aqui. Aí eu vou perguntar o valor lá daquela. Ali a gente tem algumas cebolinhas. Salsinha, né? Essas coisinhas de cheiro. Couve. Tem algumas florzinhas. Alecrim. Tem vazinho de barro. Olha, muita coisinha linda. Olha que linda esses vazinhos. Gente, eu tava querendo um vazinho desse aqui, ó. Sem buraco. Sabe pra quê, gente? Eu tenho uns tijolinhos velhos lá na chácara. Aí eu ia fazer um suporte. Colocar isso aí em cima. Pros passarinhos tomarem banho, gente. Porque eu já fiz um tanto de casinha, né? Pros passarinhos. E eu tava pensando... Eu não ia em casa, gente. Eu podia fazer um lugarzinho pra eles tomarem água e tomar banho também. Aí eu queria fazer alguns e espalhar lá pelo recanto. Ainda vou fazer. Se não for com de barro, eu vou inventar uma bacia. Né? Alguma coisinha do tipo. Olha que linda essa folhagem, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Aqui eu falei com vocês. Olha lá o tanto de carro passando lá. Mas aqui dentro, a gente tá na roça. Tá no paraíso. Ah, essas florzinhas, ó. Coisa mais linda. Foi aqui que eu comprei aquelas minhas. Que eu plantei num vídeo aí, ó. Lá do recanto aqui de casa. Essa rosa do deserto. Espadas. Olha que linda essa florzinha. Essa rosinha do deserto. Maravilhosa. Temos aqui samambaias. Gente, é muito aqui. Até apertado de tanta plantinha, ó. Mais samambaias. Algumas folhagens. Mais samambaias. Jiboia. Antulho. Esse antulho também tá bem bonitinho. Mais samambaiasinha. Bromelhas. Ai, que linda essa caixinha de correio. Nossa, que amor. Amei. Eu pintaria com uma cor bem forte pra enfeitar o jardim. Ó, essa aqui eu chamo ela de... É... Flor de Natal. Ó, Ixória. Essas Ixórias mini. Beijinhos. De todos os gostos. Olha que lindeza. Muitas coisas, ó. Branquinho. Baranejado. Rosa. Vermelho. Olha o tanto de... Bichinho que tem nelas, ó. A gente tem planta, tem vida, né? Que coisa mais linda. Muito bonita. E aqui, ela tem uma pontezinha também, ó. Que lindeza. Muito bonita essa pontezinha. Essa trepadeira aqui do lado, ó. Bem lindinha. Papiro. Meu papiro tá lá. Firme e forte também. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Tá lá na onde que fica a samambaia, sabe? Olha essa aqui, gente. A trepadeira minizinha, ó. Ai, que amor. Que linda. Essa mesma trepadeira aqui, rosinha. Muita plantinha linda. Essas aqui são mini roseirinhas. Que também estão, amor. Muito lindinhas. É muita plantinha, gente. Eu aqui, meu marido já tá me chamando pra me ir embora. Mas acho que eu consegui mostrar algumas coisinhas pra vocês. Olha esse antulho aqui, escurinho. Olha. Que lindo. Aí, hoje foi pra compartilhar isso aqui mesmo. E aí, quando chegar lá em casa, eu mostro pra vocês o que foi que eu comprei, tá? Que foi as buganvites. Mostro a coloração que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? De eu ter compartilhado essas belezuras. Porque as plantas são terapia pra gente. E o que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa seu comentário pra mim. Joinha pra fortalecer. Tá bom? E nós estamos em obra lá no recanto, gente. O vídeo anterior foi com grama. Vou fazer decoração agora. Então, se inscreve aí pra não perder, tá? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Gente, vim mostrar as comprinhas que eu fiz. Olha, eu comprei essa camélia aqui, gente. Olha o tamanho que ela tá. Que coisa mais linda. Tô super feliz. E olha o tanto de botãozinho de flor, gente, que tem pra sair. Essa camélia vai ficar um espetáculo. Infelizmente, no carro caiu esse botãozinho aqui, olha. Mas olha a corzinha que é ela. Linda, né? A moça só tinha uma. Só tinha essa aqui. E aí eu vou tá levando lá pra roça. Pra plantar lá. Mas tá muito lindinha. Tem muitos botões pra sair, gente. A coisa mais linda. E as buganvilhas que eu falei com vocês, é essas aqui, ó. Aí essa aqui. Esse roxinho, ó. Um pouquinho mais claro. Tem essa aqui que é um vermelhinho. Esse aqui já é um roxinho mais escuro. Essa aqui é a mesma cor daquela outra lá, meio avermelhada. É meio avermelhado e meio rosado, assim. Não é nem um vermelho nem um rosa, gente. Outra aqui. Roxinha. Essa aqui não tá muito bonita. Não tá dando nem pra saber que cor que é. Não tem florzinha, não. Mas... Eu acredito que deve ser alguma dessas cores aqui. Que deve ser daqui mesmo. Do mesmo galho que fizeram essas mudas. E eu falei, gente, que não tinha espinho, né? Olhei uma lá na porta sem espinho. Essa aqui eu olhei, gente. Tem espinho. Eu achei o espinho aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo? Tem o espinhozinho, sim. Mas eu não vou trocar, não. Eu vou deixar ela assim mesmo. Vou ir cortando, redondinho. Vamos ver se vai furar ou não. Mas não vou plantar no chão. Essas aqui eu vou plantar no vazinho. Comprei essa tuia, ó. Essa aqui a gente pegou só uma. Mas se der certo, eu vou pegar mais duas. Que eu quero colocar lá no... Perto da minha porteira, sabe? Na roça. E comprei duas mudinhas desse peixinho da horta aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Mas, gente, é delicioso o fritinho. Muito gostoso. A gente passa no fubá e no ovo e frita. Lembra um lambarizinho frito, sabe? É uma delícia. Muito gostosinho. Então, as comprinhas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, se inscreva. Pra ver onde que eu vou plantar essas belezuras aqui. Tá? Deixa um joinha pra mim. Deus abençoe. Tchau, tchau.